Hoje comemora-se o Dia Internacional do Yoga Que a gente possa honrar o Yoga não só nesse dia Mas que a gente possa viver, ser Yoga todos os dias da nossa existência Todo dia é dia de Yoga Exatamente Não só de praticar, mas de se entregar ao fluxo da vida A ver a vida, deixar a vida ser como ela é É como a gente sempre, Yoga é percepção Começar a ganhar outra percepção Olhar a vida, o mundo, as pessoas, a natureza de outra forma É uma ferramenta que a gente usa para abrir as nossas percepções De forma mais consciente E não deixar esse dia assim, deixar em branco Deixar mais ilustrativo Mais auspicioso Yoga União, união com o quê? Com o Divino Com esse Ser Supremo que reside no seu coração Em todos nós, seres divinos iluminados E estamos aí também, né? No Youtube, claro Para propagar esse canal aí, né? Um pouco da sabedoria do Yoga Que é bem abrangente Com práticas Trazendo um pouco de conhecimento Dentro do pouco que a gente sabe É, sempre nos espelhando O que os mestres diziam, né? Não se pegando muito das modinhas Mas no Yoga raiz mesmo Aquele Yoga de austeridade, né? Não aquele Yoga para agradar a todo mundo Somos apenas setinhas E ficando o caminho É, o Yoga mais real E aí? Fazer uma visita aí nos canais Compartilhar Ajudar a Propagar Ajude-nos a expandir o Yoga Isso É um momento apelativo Aperte o sininho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Clique no sininho Para receber as notificações Com todos os vídeos Isso Lembrando que a gente está fazendo lives Também no Instagram Durante esse período Que a gente está vivendo Enfim Tem todas as informações Lá no Instagram Esse período aí Turbulento Mas que Temos que Sempre aproveitar Da melhor forma possível Para o momento Para fazer o Yoga Para ter esse retiro Espiritual Espiritual De consciência pura E é isso aí Feliz dia do Yoga E que O Yoga possa ser Não só Uma prática de tapetinho Para você Mas que Preencha a sua vida por inteiro Todos os campos Da sua existência Porque Isso é Yoga De verdade Aquele Yoga Que casa corpo, mente e espírito É Fala bonito, hein? Gratidão Gratidão Fala bonito, hein? Fala bonito, hein? Aquele Yoga